Vamos lá! Começamos este capítulo com a emocionante cena na qual os feiticeiros encontram-se reunidos diante das telas, observando atentamente a eminente chegada da grande sombra. Memei reconhece como Mahoraga a carta triunfo do clã Zenin, como se fosse o herdeiro de toda a força do clã. Chozo está sentado ao lado do seu irmão e diz que Mahoraga é um shikigami que tem a capacidade de se adaptar a qualquer técnica. E Yuji responde que não acredita que a sombra já se adaptou ao vazio ilimitado do Gojou. Os corvos sobrevoam a arena e voltamos a focar na batalha. Sukuna e Gojou estão se aproximando um do outro, enquanto o rei das maldições está usando a energia reversa para se curar. Mahoraga anda nas costas do Sukuna sem atacá-lo, o que confirma de uma vez por todas que o mesmo já o dominou. Com grande segurança, Mahoraga se coloca atrás do Sukuna, esperando o momento certo para atacar Satro Gojou. Jô Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 230 do mangá de Jutsu Kaisen. Sim pessoal, seguimos aqui para a gente analisar o capítulo 230. Caraca, semana passada nós não tivemos capítulo, mas essa semana a gente já começa realmente com uma situação muito incrível. A gente vai falar sobre todos esses detalhes logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal. Ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui na plataforma do YouTube, compartilhando os nossos vídeos. E você também pode se inscrever agora nos nossos canais, o Reacts do Geek Brasil com o link na descrição e o Vida de Geek que a gente está comentando. Vamos falar de muitas outras coisas, mundos da tecnologia, vamos falar sobre filmes, séries, jogos por lá. Então vai lá, se inscreva e ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais. Os techs estão indo embora, mas a gente vai fortalecendo com mais conteúdos por aqui. Voltamos com o Sukuna comentando que as cartas de Satro Gojou foram expostas por Mahoraga. E então o narrador começa a nos explicar o que aconteceu. Mahoraga conseguiu desvendar as construções de feitiços do Gojou. O comando de acerto garantido foi utilizado cinco vezes para neutralizar a expansão de território de ambos. No entanto, a ordem de atacar tudo dentro do território do Gojou e tudo fora de si mesmo dentro do território do Sukuna não se anularam. Sukuna resistiu a cinco ataques do vazio ilimitado. Mas da última expansão, alguém teve que assumir o seu lugar no acerto garantido. O narrador termina sua fala por enquanto e Gojou assume a linha de raciocínio. O professor pensa que é impossível o Mahoraga ter se adaptado ao vazio ilimitado em apenas 0.01 segundos. A manifestação de Mahoraga ocorre após a rotação do leme. Gojou fica na dúvida se a sombra assumiu a adaptação, mas logo descarta essa possibilidade. Quem assumiu a adaptação foi outra pessoa. Quem assumiu este lugar foi a alma de Megumi. Então vemos Fushiguro deitado nas profundezas do seu ser completamente inerte. E nesse lugar tão profundo dá a nós a impressão de que o leme esteve girando esse tempo todo nessa atmosfera. Pelo que dá a entender, os ferimentos do Sukuna estão todos curados. E ele manda o Mahoraga para dentro das suas sombras novamente. Caraca, essa foi de ferrar mesmo, né? É pra ferrar a cabeça de quem lê o mangá. É pra ferrar a cabeça de quem tenta entender as coisas que Gege Akutami está fazendo. Porque tentar prever ali o que Gege está apresentando pra nós. É uma sensação de estar lutando contra ele, sabe? A cada semana que passa é uma sensação nova dos fatos de como Gege Akutami anda a brincar com todo o seu universo que ele criou. As possibilidades, os conceitos, por mais que estejam aí, né? Ele está abrindo muito leque, né? Através ali, eu até reclamava que no guia oficial e também ali com as entrevistas e coisas que o Gege estava fazendo, né? Estava dando no começo do Jujutsu Kaisen. Ele estava fechando muito núcleo ali. Estava muito redondinho. Jujutsu estava muito redondinho e agora ele definitivamente abriu o leque de situações, de formas. E até mesmo ali do jeito como o Leme pode funcionar através da alma do Megumi, do corpo ali do Sukuna. A forma como ele pode utilizar essa abordagem. Então, tudo nas mãos do Sukuna se torna uma tremenda de uma ferramenta. Até mesmo a alma do Fushiguro. Sukuna se aproxima de Gojou sorrindo e questionando que parece que o professor tem algo a lhe dizer. Gojou diz que, em particular, ele fica feliz pelo Sukuna estar mais desesperado do que aparentava. E, neste momento crucial, o rei revela que, na verdade, é o professor quem está travando a batalha de uma forma desesperada. Sukuna volta a sorrir para Gojou dizendo que acha que o ilimitado do professor é um pouco incômodo. E queria se livrar disso em primeiro lugar. Video Man explica que, durante o período em que não estava utilizando o roteiro de extensão de domínio, ele cedeu temporariamente a sua capacidade de adaptação a Fushiguro Megumi, por meio da sua técnica das 10 sombras. O rei diz que, graças a Gojou, ele não pode usar nenhuma outra técnica, a não ser aquelas que ele estava designado na sua expansão. Mas que fez valer a payana aposta, questionando se Satoru concordava. Gojou responde que a cedência foi apenas no processo de adaptação, não o resultado. E questiona se Sukuna havia entendido. Ou seja, nem a alma de Megumi e do Sukuna se adaptaram diretamente ao vazio ilimitado ainda. Gojou faz os selos com as mãos, dizendo que se ele ativar seu domínio, ele, o Sukuna, vai ser obrigado a chamar o Mahoraga novamente. O professor se prepara para expandir sua barreira, dizendo que da próxima vez vai pegar a sombra com apenas um hit. Mas, surpreendentemente, Sukuna não expande a barreira dele. O rei das adaptações apenas cruza os seus braços e diz que Satoru não expandirá também a sua barreira. De repente, Satoru é tomado por um grande sangramento nasal. Apesar de não estar assistindo nenhuma garota em posição sensual na frente ali de um mangá ou um anime, Essa inesperada ocorrência deixa todos que estão assistindo a cena extremamente preocupados. O Sakabe questiona o que poderia isso significar, enquanto Yuta pensa que seu mau procedimento estava certo. Dessa forma, Sukuna diz que Satoru se esforçou demais. Gojou começa a limpar o sangramento do seu nariz, enquanto Sukuna começa a explicar que através do uso do feitiço de reversão, Eles conseguiram reparar as técnicas inatas que foram danificadas ou queimadas. No entanto, esse processo é muito difícil e exige um esforço considerável. Para realizar a restauração, eles tiveram que tratar o cérebro onde as técnicas estavam gravadas, mais precisamente na região do cortex pré-frontal direito. Para isso, Gojou e ele tem que, primeiramente, destruir o próprio cérebro utilizando sua própria energia amaldiçoada. Em seguida, aplicaram o feitiço de reversão para curar o cérebro e assim reverteram os danos nas técnicas que foram previamente queimadas ou danificadas, através do acerto garantido da disputa da expansão de domínio. No entanto, Yuta reforça que esse processo é extremamente arriscado e perigoso. Caraca, a gente quase acertou! Quase acertou, né? Porque eu assumi que a energia reversa, né? Se a energia reversa é fabricada no cérebro, poderia ser que a energia comum fosse fabricada aqui na barriga, né? Já que a gente pode perceber que no budismo, né? O chakra, as energias, o coisa do tipo, ela vem dessa região, né? Enquanto a energia reversa viria da outra parte, né? Dizem que o intestino é o segundo cérebro, né? Acabam dessa colocação. Então, dá pra ter esse entendimento, realmente, de que poderia ser essa parte. Mas, minha aposta era exatamente isso que aconteceu, né? Que o Gojô estava destruindo e restaurando o seu corpo para que diminuísse o Kundal, né? Caraca, que loucura, né? O Satoru tava, literalmente, cozinhando o seu cérebro. Ele tava cozinhando o seu cérebro e, ao mesmo tempo, estava regenerando, né? Ele tava matando as células e regenerando as células pra fazer com que o Kundal da sua técnica fosse restaurado. Então, ele tava forçando, basicamente, ele tava criando um novo cérebro pra que ele pudesse utilizar a técnica de uma forma mais rápida. Como o Yuta falou, é a mesma coisa, né? De você pegar o carro que tá com o motor esquentado ali, o motor extremamente quente e o mecânico colocar um novo radiador com o carro fervendo. É impossível, né? Com as mãos nuas ali, é algo extremamente possível. E, é claro, que isso vai causar sérios danos, né? Danos severos ali e não é à toa que o nariz do Gojou está sangrando. Kusakabe, então, começa a dizer que essa parte do cérebro onde a técnica inata fica é como se fosse a caixa preta do feiticeiro. Não é algo nada simples de consertar. Yuji fica preocupado com a quantidade de vezes que Gojou fez isso, chegando à conclusão que o professor fez esse processo mais de cinco vezes e que, nesse momento, estava fazendo de novo. Shoko comenta que Gojou subestimou seu cérebro, que ele achava que já estava acostumado a se curar, devido ao uso constante de energia reversa por causa do ilimitado automático. Mas, mesmo assim, os efeitos estão lá para cobrar o aluguel. A médica reforça que Sukuna pode se dar o luxo de fazer isso com menos frequência que Gojou, já que sua técnica não exige tanto de um ponto mirabolante para conseguir funcionar em 100%. Sukuna toma fala e questiona Satoru que fazer esse processo de cura é diferente de regenerar carne e osso. Satoru cai de joelhos no chão, mostrando a posição da qual os súditos devem ficar perante um rei. Sukuna afirma que, mesmo que Satoru expanda seu domínio, agora já está tudo acabado, pois ele morreria, da mesma forma como Satoru lhe forçou a ser impreciso, dessa vez Gojou é quem sofrerá as consequências disso. Sukuna diz que vai expandir seu domínio agora, fechando a barreira e não deixará Satoru escapar. Ele faz o sinal com as mãos e vemos o leme de uma horaga surgindo na sua cabeça, da mesma forma como foi com a Iorusu. Sukuna diz que cortará o professor em vários e vários pedacinhos, conforme for se aproximando dele, e usando o leme, se adaptará aos poderes do Gojou e seu ilimitado maldito. Satoru ainda está de joelhos, não tem mais forças para contra-atacar a expansão de domínio do Sukuna. Sukuna se despede de Gojou, lhe chamando de um mais forte, de uma forma sarcástica, e que Satoru era apenas um homem comum, que nasceu em uma era sem a sua presença. Dessa forma, com o Gojou não tendo nenhum poder de reação, Sukuna invoca sua expansão de domínio. Mas por algum motivo, a expansão de domínio do Sukuna surge, toda colapsada, sendo totalmente fragmentada. Isso chama a atenção de Kusakabe, Yuta, Yuji e Hajime, para o que vier acabado de acontecer com Sukuna. Sukuna está repleto de danos por todo o seu corpo, com um líquido vermelho saindo por todo o seu corpo, saindo pelos seus olhos, pela sua boca, de todos os buracos. O narrador então começa a nos explicar que Sukuna ficou na imersão do vazio ilimitado do Gojou no capítulo passado, por apenas 10 segundos. Só que mesmo assim, da mesma forma de Satoru Gojou, o cérebro do Sukuna havia sido danificado ao ponto de que expandir seu domínio era algo impossível. Perto da morte, mais uma vez, Satoru começa a coringar, rindo sem parar, questionando Sukuna se sua habilidade estava funcionando muito bem, enquanto o rei limpava suas feridas no rosto. Gojou aponta para os corvos ainda sorrindo e diz que seus alunos estão assistindo. Vemos um painel muito bom do Yuji sorrindo, Hakari, Inumaki, Panda, Kirara, Maki e Yuta. E o professor conseguiu tirar até mesmo um sorriso da carranca de Maki. Satoru diz para Sukuna que ainda vai ter que bancar o bonzão por muito mais tempo, enquanto o rei permanece sorrindo. Gojou então dispara na direção do Sukuna, que ainda não consegue lhe acompanhar, e acerta um hit monstro na cara do rei. O golpe afunda a cara do Sukuna com uma porrada maravilhosa. Mesmo com o leme e tudo mais, o rei das adaptações não consegue desviar do soco. Sukuna encara a face do Gojou e começa a se lembrar das palavras da Iorosu para ele, de que ela o ensinaria o que era o amor, e que esse sentimento é a força suprema, mas que traz consigo uma grande solidão. Bom, acho que agora sim, agora que vocês queriam ver realmente qual era o poder, ou qual é o presente que a Iorosu havia dado ali para o Sukuna, eu acho que nos próximos capítulos a gente já vai conseguir realmente vislumbrar esse detalhe. É interessante ver ali que o Sukuna, ele meio que tipo assim, ao ter essas palavras em sua mente, ele começa a refletir sobre essas palavras logo depois que o Satoru apontou para os seus alunos, de que esse é o poder do amor do professor. Sukuna, você me acha fofo? O Gojou ali, o Sukuna acaba respondendo, né? O mais fofo de todos. Cara, seria impagável isso. Mas, falando sério agora, a gente observa que pelos seus alunos, o Gojou está enfrentando o maior feiticeiro de todos os tempos. Está colocando sua vida em risco, destruindo a si próprio, e curando seu cérebro várias e várias vezes. É a forma realmente como o personagem está lidando com toda essa situação, de um jeito extremamente peculiar, por causa do amor dele, por causa do que ele sente ali pelos seus alunos. E é mais legal ainda quando você começa a prestar atenção na fala ali da Yorzu, né? De que o amor é uma força suprema, mas que traz consigo uma grande solidão. E acompanhando essa segunda temporada de Jutsu Kaisen, né? O anime sempre deixa as coisas um pouco mais claras para nós, quando a gente vai observando. O Gojou, ele nunca falou que ele era o mais forte quando estava ao lado do Getou. Ele nunca disse isso, eu sou o mais forte. Não, ele sempre falava, nós somos o mais forte, né? Nós somos o mais forte. Ah, não se preocupa não, nós somos os mais fortes, né? Depois que ele acaba mudando para, eu sou o mais forte. A questão importante aqui, é que a solidão que o Gojou está carregando. A forma realmente que, por mais que você seja forte, por mais que você ame as pessoas à sua volta, você se sente ali uma solidão. O Gojou acaba sentindo essa solidão porque ele ficou sozinho. Só que até mesmo a Shoko fala para ele, você nunca esteve sozinho, eu sempre estive aqui com você. Esse é um detalhe importante que o Gege acabou colocando. Eu achei muito interessante de se abordar aqui, para poder realmente ver como que é esse poder do amor, que a Ioruzu quer falar ali com o Sukuna, e como que logo depois do Gojou falar dos seus alunos, o Rei das Maldições começou a pensar sobre isso. Agora, que foi uma sacada inteligente pra caramba, a forma como o Gege fez os dois ficarem sem utilizar a expansão de domínio, para mim isso foi sensacional. Cara, o Gojou acabou fritando o próprio cérebro, e ainda por cima fritou o cérebro do Sukuna. Quando o Rei das Maldições ativou a expansão de domínio, ele acabou levando o Hit por causa disso. Ele meio que danificou o cérebro, e como o próprio Sukuna fala, curar ali o cérebro é algo muito mais difícil, do que apenas carne e osso. E ele mesmo acabou experimentando isso no seu próprio corpo. Isso porque a parte que foi afetada do cérebro do Rei das Maldições, foi bem o local ali, foi bem o local onde está localizado a técnica inata. Foram mais de 10 segundos que o Sukuna passou sobre o controle do domínio do Gojou, e isso é tempo pra caramba. Olha só o que 0.01 segundos fizeram no capítulo passado, isso quer dizer que o cérebro do Sukuna tomou dano pra caramba durante esses 10 segundos. E o importante agora é que ambos não podem invocar mais suas expansões, e o pau vai comer daqui pra frente somente pelas técnicas. Isso é algo interessante, né? Porque o GG amarra todo ponto. É, muita gente vai falar, ah, mas o Gojou venceu de novo pelo roteiro, e blá blá blá, blá 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 blá. Gente, tá aí. O GG ele amarrou, a história tá toda amarrada, esses conceitos já tinham sido apresentados pra nós. A única novidade é o lugar onde tinha ficado, onde ficava a técnica inata, que é revelado pra nós no cérebro, mas tanto ali o Gojou, quanto também ali o Sukuna, foram prejudicados na mesma situação. Tudo isso através das próprias ações do Gojou, mas mesmo assim, acabou saindo de uma forma muito condizente. E agora sim, agora definitivamente, a pancadaria entre os dois vai começar, né? Sem expansão de domínio, sem a disputa, barreiras, e ficar só nessa questão de expansões aqui, expansões ali, agora a gente vai observar o que que eles são capazes de fazer com suas técnicas. Sukuna sorri de volta para o Gojou logo depois de levar o Sokão. E então, sobe a mensagem do editor, dizendo que os dois grandes lutadores não cederão em nada. E a batalha decisiva vai para o segundo round. E assim o capítulo termina com a maravilhosa notícia que temos continuação na semana que vem. E aí 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 E aí